Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do ex-deputado Renato Cusolino que garante mais amparo aos consumidores lesados em compras online. A proposta prevê a proteção de crédito ao consumidor ao garantir que compras pagas com cartão de crédito possam ser canceladas no prazo de sete dias após a data de recebimento do produto, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. As empresas devem disponibilizar contato telefônico e endereço fixo para atender os consumidores. O projeto aprovado retorna para a segunda discussão. Também foi analisada uma proposta do deputado licenciado Anderson Moraes para facilitar o deslocamento de candidatos que vão realizar provas de concursos públicos. O parlamentar quer que os órgãos responsáveis pelos editais e a organização desses concursos encaminhem os candidatos para realizarem as provas no local mais próximo de suas residências. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Outro projeto analisado é o que prevê a aplicação de multas para pessoas e empresas que fabriquem, distribuam ou vendam vacinas falsificadas contra a covid-19. As sanções administrativas previstas no projeto apresentado pelo deputado doutor Pedro Ricardo vão desde o fechamento dos estabelecimentos comerciais a multas que podem ultrapassar 90 mil reais. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. E a deputada Tia Ju apresentou o projeto para dar prioridade às pessoas com vitíligo e psoríase na marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento psicológico em unidades de saúde das redes públicas e privadas do Estado. Para ter direito ao atendimento prioritário, a pessoa deve comprovar sua condição mediante a apresentação de laudo médico. O texto foi aprovado e retorna para mais uma votação em plenário. As pessoas cometidas de ventíligo, psoríase, elas precisam precocemente serem atendidas com mais rapidez. Quanto mais rápido for o atendimento para essas pessoas, mais provável um tratamento que minimize os danos da doença. E aquelas que infelizmente não tiveram a oportunidade de ter esse tratamento mais acelerado, que elas também possam desfrutar do acompanhamento psicológico. Já o deputado Samuel Malafaia apresentou proposta que cria a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento do Estado. O objetivo é fortalecer a autoestima e solidificar valores que sustentam o desenvolvimento psicossocial dos usuários. Para isso, devem ser desenvolvidos treinamentos especializados para as equipes de acompanhamento, proporcionar estratégias preventivas para solucionar conflitos e situações de risco, além de fornecer indicadores e informações a respeito de suicídio, automutilação e depressão. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Para combater o preconceito religioso, foi analisada a proposta da deputada Dani Balbi para permitir que religiosos de todas as crenças possam acessar estabelecimentos de longa permanência, como hospitais, unidades prisionais e comunidades terapêuticas, para que eles possam prestar assistência religiosa. Segundo o texto, para que seja liberado o acesso do religioso, basta declaração de vontade do interno ou paciente, ficando proibida a exigência de qualquer tipo de diploma, carteira ou outra forma de prova. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões.